Então nessa ação penal 504.65.12.94, continuidade de depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva O Ministério Público fez uma pergunta ao senhor ex-presidente e o senhor respondeu uma parte E o senhor tinha uma complementação, agora o senhor precisa ficar à vontade para complementar então Fique à vontade senhor ex-presidente Veja, toda agenda que está aqui, eu parto do pressuposto do que tem acontecido Agora pode não ter acontecido por desmarcação da agenda de Lominha Como eu quero crer que não houve desmarcação, eu estou dizendo isso Perfeito, vou prosseguir então que é a última pergunta especificamente sobre essas marcações na agenda do senhor Também foi juntado no evento 724, o anexo 9, registros de contatos telefônicos no dia 28 de outubro de 2014 3 de novembro de 2014, 7 de novembro de 2014, entre o senhor Léo Pinheiro e o senhor Paulo Camoto Em seguida, no dia 10 de novembro de 2014, consta a marcação de reunião entre o senhor e o senhor Léo Pinheiro O senhor de fato encontrou com o senhor Léo Pinheiro nessa data? Sinceramente não tem problema, o telefonema com relação ao Léo e ao Paulo Camoto Os dois são vivos, pode perguntar para eles Com relação se eu encontrei para o Léo, eu vou repetir a mesma coisa Eu parto do pressuposto que se está na minha agenda eu posso ter encontrado e posso não ter encontrado Nessa oportunidade o senhor tratou com ele a respeito do triplex? Não, eu vou repetir outra vez para ficar aconselhado Eu tratei do triplex com o Léo uma vez que ele foi no instituto dizer que eu tinha que visitar E o dia que eu fui visitar o prédio, nunca mais tratei de triplex nem de quadruplex Certo O senhor mencionou que mesmo após ter visitado em fevereiro de 2014 o triplex O senhor não comunicou que não tinha interesse mais no triplex para nenhum empregado da OAS Ou diretor da OAS, é fato isso? Procurador, eu não tinha contato com diretores da OAS Então o senhor não comunicou? Não Aí eu pergunto ao senhor, considerando que algumas das visitas aqui apontadas pelo doutor Júlio Noronha São exatamente dias após as visitas que foram efetuadas ao triplex Seja pelo senhor, seja por sua falecida esposa e filho O senhor não, mesmo assim o senhor não aproveitou esses contatos pessoais para falar que não tinha interesse? Procurador, apenas um, não só um dia depois Eu visitei o tal do triplex em fevereiro de 2014 Você está falando de dezembro de 2014 Não são dias, são quase um ano de diferença Então vamos lá O senhor falou que visitou em fevereiro de 2014 Mas aqui consta uma reunião do senhor com o senhor Léo Pinheiro no dia 31 do 3 de 2014 Posso ter tido outras reuniões, o Léo não tratava de triplex, o Léo tratava de empresa O Léo tratava de economia Mas ele esteve com o senhor na visita ao triplex Mas não conversou sobre o triplex Ele não conversou com o senhor sobre o triplex no dia em que ele esteve com o triplex? Está vendo, já foi dito Quer dizer, há uma insistência na pergunta Em outubro de 2013, quando ele foi ao instituto E conversou comigo sobre o triplex quando eu fui visitar o prédio em fevereiro de 2014 Nunca mais se conversou sobre o triplex Apenas para consagrar Eu conversei do triplex com o Léo Em, me parece que em outubro de 2013, quando ele foi ao instituto Eu não tenho a data precisa E só fui visitar o prédio em fevereiro de 2014 Nunca mais se conversou sobre o triplex Uma outra questão aqui, já encerrando os questionamentos O senhor ex-presidente O senhor mencionou que teve conversas com o senhor João Vacari E aí eu pergunto ao senhor Depois que se tornou público depoimentos de colaboradores No sentido de que João Vacari era a pessoa responsável por receber vantagens indevidas Do Partido dos Trabalhadores Ou seja, no final do ano de 2014 Início do ano de 2015 Em alguma das oportunidades em que o senhor esteve com o João Vacari O senhor indagou ele sobre isso? Se de fato ele tinha recebido em nome do partido? Primeiro eu aprendi com vocês Devogados De que todo mundo é inocente Até provar que ele é culpado Portanto o Vacari era tratado por mim Como um dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores E eu não conversava de finanças de PT Porque eu não era da direção do PT Ponto Mas aí eu pergunto Foram diversas as pessoas a indicar que ele teria recebido Em favor do Partido dos Trabalhadores vantagens indevidas O senhor não perguntou se era verdade Os fatos Independente do julgamento ou não O senhor não perguntou se de fato aqueles fatos Ele sempre negou Ele sempre negou Então o senhor perguntou e ele negou, é isso? Não importa se eu perguntei ou não Ele sempre negou Negou pela imprensa, negou publicamente Negou em conta do PT Perguntando especificamente se o senhor conversou com ele sobre isso Veja, eu sinceramente Sinceramente Não me interessa se eu perguntei ou não O senhor não gostaria de responder então Não, não é que eu não goste de responder É que o Vacari não devia explicações a mim Ele era da executiva nacional do PT E eu não era Ele era tesoureiro do PT E eu não era E o PT não tinha que prestar conta pra mim das suas finanças Eu entendi a sua linha de argumentação Mas é uma pergunta objetiva, senhor ex-presidente Com todo respeito O senhor chegou a conversar com ele sobre isso ou não? Acabar a nossa polêmica aqui Vamos dizer, eu perguntei e ele disse que não Então o senhor perguntou pra ele e ele disse que nunca recebeu Está bem assim? Não, eu só gostaria de que o senhor Não, é porque você precisava de qualquer jeito de uma resposta Então eu estou dando uma resposta Não ia ficar nesse trocadilho entre o procurador e o ex-presidente Então eu quero resolver isso Perfeito, senhor Esse é o que está se perguntando aqui É a sua versão sobre os fatos Espero que não seja por essa resposta minha Que eu seja condenado Se eu fique à vontade pra responder ou não Mas a pergunta é sobre um fato objetivo Eu agradeço a sua disponibilidade, senhor ex-presidente Sem mais perguntas, excelência O assento de acusação tem perguntas? Os defensores que não do próprio acusado tem perguntas? Sem perguntas Excelência Pela ordem Não, acho que vamos resolver, excelência É assim, excelência Peraí, peraí Um momentinho só Excelência, o interrogando O interrogando Não vai responder as perguntas Dos advogados Dos demais acusados Sobretudo Dos acusados Que são delatores Já formalizados Já homologados Ou em processo de andamento De sorte que em relação As perguntas Formuladas por todos os advogados O assistente de acusação Já disse que não O interrogando Não vai responder Certo, nós retomamos isso Essa questão Dentro de cinco minutos Fico Tchau 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 Tchau